O maior palco de amor pela humanidade. No próximo dia 14 de abril, toda a comunidade se reúne para reviver a trajetória da Paixão de Cristo. Mais de 240 pessoas preparam o espetáculo que será encenado no Morro das Antenas, em Umarama, a partir das 7h30 da noite. Não deixe de participar com a sua família deste momento marcante, emocionante e de reflexão. Realização Matriz São Francisco de Assis. Apoio TVUP.